Do espaço sideral, quatro cristais poderosos chegaram ao nosso mundo problemático. Eles se juntaram a quatro amigos que sempre tentavam fazer o bem. Os cristais deram aos amigos poderes incríveis. E com a ajuda do misterioso mentor do cristal, os amigos se tornaram... Heróis! Somos os heróis estão prontos pra lutar. Só tem um dia, vamos lá! Não tem super força, a Angela é veloz demais. A amizade é nossa força! Pra cumprir sua missão, vão se juntar. Eu quero participar! Talking Tom Heroes vem que tem truques também. Eles chegaram pra ficar! A luva do bem, ninguém detém. Vamos todos comemorar! Salvando o mundo e fazendo o bem! Talking Tom Heroes E Ginger! Acai! 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 Isilus! Acai! Do cama de key para dia! Acai! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?